Vida real, tá? Não é fácil ser mocinha, né? Tá saio. 70 conto, meu Deus do céu. Gente, o Bruno, ele tá insuportável. Oi, gurias! Tudo bem? Como é que vocês estão por aí? Nossa, quanta luz, gente! Hoje eu tô começando o vlog um pouquinho mais tarde. Já tá na hora de fazer almoço. Porque de manhã eu só trabalhei no computador. Então eu pensei, não vou ficar mostrando só o computador pras gurias, né? Então agora eu já tô aqui na cozinha. Vou fazer almoço pra vocês. Na verdade, assim, eu ainda nem sei o que eu vou fazer de almoço. Por quê? Eu quero cozinhar várias coisas que tem aqui em casa já pra eu deixar encaminhado. Porque às vezes tenho medo que estrague, coisa assim. Não é todos os dias que eu tenho tempo e vontade de cozinhar. Então como hoje eu tô mais tranquila, eu já vou cozinhar várias coisas, já vou deixar pronto. Eu não tô com a minha geladeira e minha dispensa cheia. Tá faltando várias coisas. Mas eu quero usar o que eu tenho na geladeira pra fazer almoço, otimizar o que eu tenho, terminar e só depois fazer compras de novo. Então é por isso que eu vou fazer isso. Agora estamos aqui na cozinha. Minha cozinha está aqui. Tem uma loucinha pra eu lavar, inclusive. E aí vou mostrar pra vocês o que eu tenho pra cozinhar. Vamos lá, gente. Vida real, tá? De uma geladeira bagunçadinha. Aqui temos o quê? Tem feijão, mas esse feijão já tá velho. Então até vou jogar fora, porque só tem um restinho. Ó a loucinha que eu falei que eu tenho que lavar. Aí temos o quê? Um franguinho sobrado aqui. A gente sempre guarda comida, gente. Eu não jogo nada fora. Mas, por exemplo, aqui, ó. Eu tenho um alho poró. Eu não sei o que eu vou fazer com esse alho poró. Eu não tenho costume de cozinhar, mas como eu fiz um risoto, ele ficou aqui. Eu tô com essa batata pra cozinhar. Já vou cozinhar. Acho que eu vou fazer um escondidinho de batata hoje. Essa batata doce com carne moída. Aqui tem uma bananinha. Cenoura, é... Cenoura, bem louca. Maçã. Repolho. E aqui eu não tenho muita coisa. Eu tenho batata, ó. Batata eu tenho bastante. Então acho que eu vou cozinhar essa batata aqui. Já vou deixar pronta. Eu... Cenoura eu também vou cozinhar. Acho que eu só tenho essa, né? Tenho duas cenouras. Também vou cozinhar já pra deixar pronta. Acho que eu vou fazer uma carne de panela, inclusive. Tenho pimentão. Eu vou aproveitar esse pimentão também pra fazer a minha carne de panela. Cebola. Tenho cebola. Tenho dois pacotinhos de cebola. Então vou... Deixa eu ver qual que tá mais velho aqui. Será que é esse? Acho que vou pegar esse que já tá aberto, né? Vou cozinhar uma cebola. Aí limão não cozinha. Ah, ó. Tem uma cenourinha velha, mais velhinha aqui atrás. Também vou aproveitar pra cozinhar ela já e não precisar jogar fora. E o resto é maçã, limão, pimentão. Mas eu já tenho os pequenininhos ali. Laranja. Então é isso, gente. Vou... Aqui é o quê? Alho. Alho. Olha quanto alho eu tenho. Nem sabia que eu tinha tanto alho, gente. Nossa. Acho que eu vou aproveitar... Ah, mas eu não tenho triturador. Agora que eu lembrei, como é que eu vou fazer isso aqui? Depois eu penso, porque eu vou usar esse final de semana uma receita que vai alho. Então acho que eu não vou usar ele agora. Então eu vou pegar isso daqui que eu tenho e vou cozinhar junto com um... Uma carne de panela. E aí eu já deixo prontinha pro final de semana. Hoje é quinta-feira. O meu gordo já entendeu que é hora de almoço. Já veio aqui pra cozinha esperar o papá dele. Então vamos lá, gente. Pegar minhas coisitas aqui. E aí eu tenho que dar uma geral nessa geladeira também porque tá bem bagunçado. Então é isso aqui que a gente vai cozinhar agora. E olha como é prático quando a gente já divide as coisas, né? Aqui eu peguei, ó, estrogonofe, que é picadinho. E aqui, ó, panela. Carne de panela, que eu sei que são cubos, assim, né? Carne em cubo. E aí dentro desse pacotão aqui eu tenho carne moída. Então eu vou pegar um pacotinho. Eu sempre peço pro açougueiro dividir um quilo em quatro pacotinhos. Porque eu e o Bruno comemos apenas um pacotinho por refeição. Então um quilo pra nós dois dá pra quatro refeições. Então eu vou cozinhar a carne moída pra fazer o escondidinho com a batata doce. E vou cozinhar a carne de panela com os legumes. Gente, produção em massa por aqui. Arroz integral. Batata doce no vapor. Carne moída. Aqui eu tô dourando o tempero pra daí colocar a carne de panela. Aqui meu lixinho. Aí só falta a cenoura e a batata pra colocar na carne de panela. E, ó, tá tudo sob controle por aqui. Gente, vou montar agora o meu escondidinho. A minha batata doce eu não tempero, tá? Eu faço só batata doce cozida no vapor. Aí eu coloco num refratário assim, ó. Eu coloco uma caminha de batata doce. E aqui eu coloco carne moída. Mais uma caminha de batata doce. Carne moída. E aí depois eu fecho com queijo por cima e coloco no forno por uns 10, 15 minutos. Prontinho, gente. Coloquei até presunto embaixo, tá vendo? Coloquei aqui, ó, duas fatias de presunto. E aí coloquei queijinho por cima. Ficou assim, ó. Agora eu vou colocar no forno assar. Gente, ficou pronto. Eu deixei bastante no forno. Deu até uma gratinada do ladinho assim, sabe? Aí ficou pronto aqui o nosso super escondidíssimo. Que não está tão escondido. Está aparecido. Não está escondido. Aí aqui eu fiz arroz integral pra deixar pronto já. Carne com legumes. Que ficou pronto. O cheiro tá delícia. Vontade de comer hoje isso aqui. Aí aqui eu cozinhei cenourinha pro Bruno. E às vezes a gente dá pros pets também. Sempre um legume, alguma coisa assim. Eles amam. E já temos almoço pra amanhã. Olha só que lindo. Muito bom. Agora já não preciso mais me preocupar. Isso daqui, gente, dá pra umas 3, 4 refeições. Pra mim e pro Bruno. Porque a gente não come muito. Então esse daqui também sempre sobra. O escondidinho provavelmente vai sobrar também. Chegou recebidos. Esse daqui é pra quem? Pra você. Recebidos da Natura. A Thalita que enviou. Thalita, muito obrigado, viu? Eu vou me acusar. Bastante. Ela comprou pro marido dela também, ela falou. Nossa, que show. Olha, é muito cheiroso. Olha o canelinho. Nossa, que cheiro bem. Deixa eu ver. Ó. Deixa eu ver, não. Sente, né? Aquela, né? Ai, muito bom, né? Eu já tinha sentido na loja. Falei, hum, no cangote do meu boy vai ficar delícia. Já tô saindo assim. Cheiroso. Cheiroso. Aí o que veio também, gente. Então esse daqui que é o perfume do Bruno. Kayak Oceano. Novidade da Natura, né? Maravilhoso. E aí tem o meu. Sim, tem o feminino também, gente. Kayak Oceano feminino. Deixa eu mostrar pra vocês. Tem um cheirinho super gostoso. Abre pra mim, por favor, amor. Claro, xiu. Ah, tem uma colinha aqui. Será que é do outro lado? Não, amor. É em cima mesmo. Aí tem o meu perfuminho. Esse é o feminino, ó. Achei muito bonita as cores dele, né? Verde com laranja. A tampinha fecha assim, ó. Massa, né? Aí eu escolhi também esse shampoo aqui. Da linha Lumina. Deixa eu focar pra vocês. Ele é pra cabelos oleosos. Eu tenho muita oleosidade no cabelo. E o Bruno acabou de cortar o dele, inclusive, né, amor? E esse daqui é um hidratante facial clareador para pele oleosa. Que é lançamento também, gente. Ai, amor. Preciso... Não, consigo. Aqui, ó. É esse daqui. Ele é da linha Faces. É um hidratante para pele oleosa. É lançamento também. Vou mostrar tudo pra vocês lá no Produtinhos. Então já me segue. E também segue a Thalita, gente. Porque ela consegue produtos com muito desconto da Natura, viu, gente? Então vale muito, muito a pena pedir com ela. Porque ela sempre consegue valor que tá na promoção, cupom de desconto e tal. Vale muito a pena. Quintal lavadinho, limpinho, sem xixis. O Bruno comprou dois... Tá vendo aqui, ó, que secou? Buxinhas. Buxinhas. Aí o Bruno comprou lá, ó. Comprou dois pra substituir. Ele vai trocar. Aí estamos aqui... Não desce, Canela. Não desce. Amor, senta aqui pro Canela não descer. Senão ele vai descer, latir e vai molhar as patinhas. E aí a gente tá o quê? Comendo picolé. Quem lembra que... Ai, os cachorros latem muito. Mas quem lembra que eu comprei um monte de picolé lá na sorveteria? Ainda tem vários. Tadinha. Gostou de maionese? A Pérola roubou um negocinho de maionese e tava comendo essa safada, sem vergonha, que a pouco passa mal. O meu é de uva, o do Bruno é de limão, né amor? Aí estamos aqui fora, picolezando. E os dois com vontade de comer. Gente, voltei. Na verdade é assim. Depois que eu mostrei os recebidos pra vocês, eu tava com muita cólica. Porque não é fácil a vida da mulher, né? Gente, por isso que eu tô com uma espinha aqui, uma aqui, uma aqui. Tudo coisa de TPM, né? Não é fácil ser mocinha, né? Estar naqueles dias. Aí fui deitar porque eu tava com cólica. Aí filha, vou deitar um pouquinho. Gente, eu apaguei naquele sofá de um jeito. Apaguei. O Bruno tinha saído. Eu falei, amor, passa na farmácia pra mim. Ele foi na farmácia, só que aí ele precisava falar comigo. Porque ele precisava do número do meu... Da minha carteirinha, né? Do plano pra pagar mais barato na farmácia. Se você tem plano, fica mais barato. Aí ele me ligou. Gente, ele me ligou acho que umas 10 vezes. Eu não escutei o Bruno me ligar. Ele estacionou o carro, chegou em casa, abri o portão. Não escutei nada. Ah, escutei só ele dentro de casa. Tipo, amor, você tá dormindo? Aí eu, tipo, que dia é hoje? Onde eu estou? Quem sou eu? Assim, perdida, gente. Perdida. Aí isso foi antes da gente tomar o sorvete, né? Daí eu acordei. A gente limpou o quintal. Aí tomamos o picolé. Só que eu acordei com fome, gente. Ai, meu Deus. Eu dorme porque tá com cólica. Passa cólica, acorda com fome. Olha, não é fácil. Ontem veio uma amiga minha aqui em casa. Rafa. E a gente pediu esfirra. Então sobrou. Esfirras. E aí eu... Tá sujo? Não. Aí eu vou comer esfirra agora. Sobrou uma esfirra de queijo e uma esfirra doce. Então eu vou comer. Porque o Bruno não quer jantar agora. Então eu não vou ficar esperando ele. Porque eu já tô com fome. E quase certeza que a minha dor de cabeça é de fome. Porque já são sete e meia da noite. E eu só almocei. E eu não posso ficar esse tempo sem comer, não. Então eu sempre passo mal. Bora lá. Esquentar a esfirra. Bora de jantinha. Eu acho que o Bruno ou comeu ou jogou fora a minha esfirra doce. Tinha só metade. Ontem eu comi metade e deixei só metade. Porque eu não achei na geladeira. Então tem uma aqui de queijo. E aqui tem alguém querendo comer a minha esfirra. Quem será que quer comer a minha esfirra? Vamos jantar, gente. Já dei papá pra minhas crianças. E sim, já me questionaram se eles comiam a mesma ração. E sim, eles comem a mesma ração. Mas a Pérola come nesse potinho com obstáculos. Porque senão ela come tão rápido que ela vomita. Olha como ela é ansiosa. Então se o potinho dela não tiver esses obstáculos, ela come muito, muito, muito rápido e vomita. Né, filha? Então a gente comprou esse potinho com obstáculos. Pra que ela consiga pelo menos engolir direito o negócio, né? Porque mastigar, eles não mastigam todos os grãos. Ela afogava. De tão rápido que ela comia, ela afogava e vomitava. Aí o Canela não precisa desses obstáculos. Mas ela... Gente, olha que bonitinho que o Bruno comprou. Achei uma graça. E é pra deixar aqui no banheiro mesmo, tá, gente? A gente queria uma florzinha pra deixar aqui. E aí ele foi na floricultura, no lugar que vende flor, sei lá onde que ele foi. E aí ele falou que ele queria uma flor pra deixar dentro do banheiro. E ele ama orquídea. E a moça disse que podia deixar dentro do banheiro porque orquídea não gosta de sol, né? E aí eu falei, amor, mas é muito úmido, né? Orquídea vai morrer no banheiro. Ele falou, não, eu já perguntei pra mulher. Ela falou que podia deixar a orquídea aqui. Então ele comprou. Olha como ficou charmoso na pia, gente. Que bonitinho, coisa mais fofa, né? Aqui estou eu. Mas achei uma graça. O Bruno sempre comprou orquídea. Ele comprou mais uma. E ele comprou mais essa, gente. Eu já ganhei várias orquídeas do Bruno. A primeira flor que eu ganhei dele foi orquídea. Ele ama. E essa aqui a gente comprou pra deixar lá na lavanderia. E é por isso que ela não tem vaso, porque a gente já tem o vaso dela. Então ele comprou só assim, sem o vaso mesmo, pra gente deixar lá na lavanderia. Olha que bonita, gente. 70 conto. Meu Deus, Bruno. Que caro uma flor, Jesus. 70, 69. Gente do céu. Espero que dure anos. Olha que bonita, gente. Aí quando a gente colocar lá na lavanderia, eu vou mostrar pra vocês. Ele comprou no mesmo lugar que ele comprou aquelas buchinhas de colocar lá fora no quintal. E agora vou tomar banho. Gente, não contente com a minha esfirra, eu fiz um pão com queijo de novo torradinho. Porque eu ainda fiquei com fome. Minha dor de cabeça passou, mas tá voltando. Então vou eu comer de novo. Gente, o Bruno, ele tá insuportável. E eu vou filmar pra vocês. Agora ele parou de infernizar. Porque ele tava o tempo todo enchendo o saco, incomodando. E aí, o que você falou? Quero o quê? Te atarzanar? Quero te atarzadar. Ate, tarzadar. Chato, gente. O Bruno, ele tem uns ataques assim que ele não me deixa em casa. Ai, queria que ela fosse queridinha, fofinha, desse jeito como ela na câmera. Não sou. Não. Não sou. Não. Tudo enganação. É verdade. Mas é porque elas merecem o meu carinho, você não. Não, eu não mereço. Não. Então passa pra cá. Sai! Tá maluco? Dice, viu? Vocês viram? Mexe com a comida dela. Não é nem louco? Ah, eu viro uma leoa. A comida é minha? Vocês tão maluco que vocês vão roubar a minha comida? Eu tô esperando esfriar o queijo que tá muito quente pra comer. Nossa. Tudo bom? Gente, estou sempre esquecendo de me despedir à noite de vocês, né? Porque aí, ó, eu venho pro quarto, fico no celular, aquela coisa, né? Esqueço. Então eu vim me despedir de vocês. Espero muito que tenham gostado do vlog de hoje. Não teve, assim, muitas coisas diferentes, mas como vocês pediram pra que eu continuasse gravando vlog mesmo, quando a rotina fosse repetitiva, aí eu vou gravar pra vocês, tá bom? Um super beijo e Deus abençoe vocês. Se inscreve... Opa, não tá focando, querida. Se inscreve no canal e me segue lá no Insta também. Um beijo e até o próximo vídeo.